Vamos dar início agora ao Jogo da Copa. Leidson e Vinícius. 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 Obrigado. Essa é a primeira partida, 17 pontos do Vinicius. Batar esses 2x6 ele já ganha. Matou 6, 23. Matar essa já ganha e faz 1x0. 1x0 Vinicius. A partir da terceira, Hernan Namos da piscina. A partir daí, Matou. A partir daí, a partir daí! Já virá! Já virá! O que eu sou? O que tem que fazer? Obrigado. Obrigado. O Claudinho ali, ele tá só brincando ali, não é valendo nada não. Hoje a gente tem dois jogos da Copa. Que a Copa é um torneio que a Liga faz, que começou em abril. E hoje tem dois jogos, que é Vinicius e Gleitson, Celinho e Periquito. A gente tem dois jogos assim, né? Esse aqui é o que eu acho que é bom, né? É o que eu acho. É a verdade, viu? Ó, o que eu sei é bom, amor. E aí? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. É melhor eu ver. É melhor eu ver. Eu acho que é bom. Obrigado. 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 É isso aí. 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 É isso. É isso. É isso aí. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso. É isso. É isso aí. É isso. 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 É. É isso. 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 é... É isso. é... É isso. 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 É... É isso. É isso. é isso. É isso. É... é isso. 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 é... 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 é...